Por que esse pensamento de escassez é tão problemático? Quando você pensa, por exemplo, o dinheiro é finito, ele é limitado e que tem pouco dinheiro em circulação, uma das coisas que vai acontecer é que no momento que você prestar um serviço ou criar um produto, você vai ter a tendência natural de querer cobrar pouco por ele. Você vai querer cobrar pouco por ele porque você acha que as pessoas não têm dinheiro para pagar por aquilo dali. Isso não é verdade. A maior parte do tempo, quando as pessoas não compram alguma coisa, não é apenas porque elas têm ou não têm dinheiro. Tem vários fatores envolvidos. Normalmente, não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. As pessoas compram de tudo que você puder imaginar. Então, toda vez que você pensar no seu produto, no seu serviço, no que quer que você vá oferecer para a sociedade, entenda para ontem uma coisa muito importante. É possível fazer o que quer que você queira. É possível fazer qualquer tipo de serviço que você queira. É possível oferecer qualquer produto que você queira. E é possível colocar qualquer preço que você queira. As pessoas pagam valores absurdos, às vezes, ou valores altíssimos por coisas que você jamais pagaria. Você, por exemplo, de repente, não vai pagar, sei lá, 20 mil reais numa bolsa, mas tem gente que vai. Você, de repente, não vai pagar um milhão de reais num carro, mas tem gente que vai. E esse tem gente que vai é que é o grande ponto aqui. Nós somos todos diferentes. Tem pessoas que, sim, têm dinheiro e, sim, estão dispostas a comprar aquilo que você oferece. O dinheiro não é o problema. Ela só não compra, às vezes, porque você ainda não fez uma oferta para ela. Você ainda não apresentou o produto ou o serviço para ela. Mas ela tem o dinheiro para comprar e ela quer comprar. Todo mundo? Não. Mas algumas pessoas, sim. Especialmente no Brasil. O Brasil é um dos lugares de maior abundância e oportunidade nesse mundo, especialmente quando a gente pensa na questão do digital. No Brasil, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Somos mais de 100 milhões de brasileiros usando a internet ativamente. E todos nós falamos a mesma língua. Nós falamos português. Isso não é comum ao redor do mundo. Além de nós termos uma nação imensa, com um monte de cidades extremamente populadas, extremamente ricas, a gente tem uma população que está cada vez mais habituada a consumir na internet. Uma população que está cada vez mais habituada a passar o cartão de crédito na internet. Uma população que cada vez mais vai comprar através da telinha do computador ou do celular. Isso no Brasil é normalíssimo. Quando em vários outros lugares do mundo, ou na maior parte do mundo, isso ainda não é assim. Especialmente quando se trata, por exemplo, de produtos digitais, de infoprodutos e assim por diante. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo. Então, você que está me assistindo aqui, você está diante de uma oportunidade única. Uma oportunidade que a maioria dos outros países ao redor do mundo, tirando os Estados Unidos, não tem essa oportunidade que você tem. E o detalhe é que o Brasil, ainda por cima, ele tem uma proteção natural, que é o idioma, que é o português. Muita gente de fora gostaria de introduzir os seus produtos ou serviços no Brasil, mas não consegue, porque eles estão em outros idiomas e o brasileiro só consome se estiver efetivamente em português. Ou não conseguem, porque não entendem o funcionamento do mercado brasileiro e os detalhes do funcionamento do mercado brasileiro. Então, pense sempre isso. O que você tem nas mãos, especialmente do ponto de vista digital, é muito maior do que você imagina e as oportunidades são muito maiores do que você imagina. Mas você precisa tirar da sua cabeça essa ideia de escassez, essa ideia de que as pessoas não vão comprar o seu produto ou que não tem ninguém para o seu produto ou que elas não têm dinheiro para comprar. Muitas não têm. E está tudo bem, porque muitas outras têm e vão comprar. São essas que te interessam. De cada 100 pessoas, não são as 100 que te interessam. São, eventualmente, uma, duas ou três. Mas como o Brasil é muito grande, esse percentual também é muito grande e é mais do que suficiente para você, por exemplo, desenvolver um negócio muito saudável. Então, entenda que você está em um mundo de muita, muita, muita abundância, especialmente quando se fala do digital, porque o digital te dá uma escala que você nunca conseguiria ter com o presencial. O digital significa que quando você vende o seu produto ou o seu serviço pela internet, você, de fato, está vendendo para brasileiros que potencialmente podem estar em qualquer lugar desse país que é do tamanho de um continente e também em qualquer lugar do mundo, propriamente dito. O primeiro ponto que você tem que ter em mente é isso, porque isso vai definir, entre outras coisas, aquilo que você vai colocar na rua como produto ou serviço. Você pode ser ousado, você pode ser arrojado naquilo que você vai oferecer, sempre entendendo que vai ter público e você pode ser ousado e arrojado na maneira como você vai precificar, porque não tem problema a algo ser caro. Não é caro. Ele pode ter um valor alto, mas esse valor alto, ele pode ser pago por um monte de gente. Porque no Brasil tem muita gente com muito dinheiro. É um país muito rico. A gente, às vezes, acha, né? É um lugar muito pobrinho, você começa a viajar pelo mundo e você vê que é absolutamente o contrário. O Brasil é um país muito rico e algumas partes do Brasil são ainda mais ricas. Tem alguns países dentro do Brasil, o próprio estado de São Paulo é praticamente um outro país. Tamanho o desenvolvimento comparado com vários outros lugares do Brasil e especialmente comparado com vários países do mundo, inclusive grande parte dos países da Europa, por exemplo. Tenha sempre isso em mente. Você está num lugar de grande abundância de dinheiro, de recursos, de possibilidades, de oportunidades. Essa aqui é a terra das oportunidades.